Eu quis vir falar assim mesmo para primeiramente justificar minha ausência nos dias anteriores e pela manhã, eu estava com dengue, ainda estou, mas estou já bem recuperado e não tinha condições de estar presente no debate. Então peço desculpa a todos vocês por não estar recebendo vocês como eu gostaria de ter recebido, como fui recebido nas vezes que fui aos encontros, mas é para vocês que fico muito feliz com a quantidade de gente na plateia, convém vocês participando conosco aqui para construir um correio melhor, para construir condições de trabalho melhores, então é isso que a gente busca, é isso que a gente quer. Queria lembrar o companheiro da Amazonas que o nosso diretor regional aqui do Ceará e toda a cúpula de gestão aqui do Ceará é da Adcap e é do PT, se filiaram no PT dois dias depois que assumiram a gestão e nós aqui, a direção aqui, estamos calados aguentando isso o tempo todo e nós aqui estamos sofrendo com isso o tempo todo, sem poder ter indicação de nenhum petista nas posições estratégicas, a não ser a Liana que é uma exceção, o resto só consegue alguma coisa aqui se for por meritocracia e tchau, não tem espaço, a gente pode ter a capacidade que tiver, é barrado, porque a Adcap manda no Ceará e indica do jeito que quer, para ela tem todo tipo de brecha, agora para a gente não tem nada, nem o que é legal, ele pode passar no processo seletivo, mas não é indicado para as funções, portanto aqui é uma barreira total, aqui quem manda é a Adcap, portanto essa questão de que se há pessoas aqui dentro ou fora nessa posição, fica bem clara essa questão, se tem aqui no Ceará deve ter também em outras Réus Janais, então fica para nós essa alerta e dizer para vocês que a minha felicidade em vê-los novamente é grande, que estou aqui à disposição, mesmo fraco, mas ficarei no final para a gente ter aquelas nossas conversas de sempre, se não tiver reunião da CNB me convidem, estou à disposição, obrigado.